Maldito dia Que te mandei embora Maldita hora E sem querer te maltratei Se eu soubesse Que sofreria o que sofro agora Juro por Deus, meu grande amor Não te mandarei embora O amor é como a planta É fruto da natureza Ontem plantei saudade Hoje colhi tristeza Maldito dia Que te mandei embora Maldita hora Que sem querer te maltratei Se eu soubesse Que sofreria o que sofro agora Juro por Deus, meu grande amor Não te mandarei embora Não te mandarei embora O amor é como a planta É fruto da natureza Ontem plantei saudade Hoje colhi tristeza 음 Independ frankly Su Senior